Será que tem remédio para curar meu tédio? Será que existe cura para toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de paz. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz. No fim, tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora para pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisar de espaço? Que a vida era a corrida que andava ocupado? Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo para ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa.